Pergunta que não quer ficar lá. Corta pra 18. Corta pra canela do Rafão. Casagre, corta pra canela de birimbau do Rafão Casagre. O mundo do futebol. Casagre. 18, câmera. 18, câmera 4. Olha dentro do olho do Rafão. Isso aqui não é uma remela. Isso não é remela, isso é uma pinta. Eu quero ter uma conversa olho a olho com vocês agora. Câmera 18, deixa a câmera 18 aí. Corta agora pra câmera lá do Free Fire. Eu quero uma conversa olho a olho com vocês. Dá pra voltar pra câmera 18 só pra pegar o flash do olho do Rafão? Casagre, pega a câmera lá, Casagre. Casagre. Tem sede que eu trabalho pra você? Não, cria a câmera, pega a câmera lá. Cuidado a câmera aqui, Casagre. Quero ter uma conversa... Olho a olho com vocês. Será que o Rafão ainda tem a sense do X1? Uma conversa olho a olho. Será que o Rafão ainda tem a sense do X1? Isso aqui é uma pinta que eu tenho no olho. Rafão está prestes... Bate a minha perna aqui, velho. A revelar... Corta pra 18. A nova sense do Rafão. Puxadão de capa com a canela seca. Será que dá pra fazer ao vivo? Galera, seguinte. Eu comecei esse vídeo bem imbecil. Porque esse vídeo não vai ter corte, né? Esse canal aqui vai virar um canal de cortes. Porque a galera... Hoje em dia está muito difícil manter dois canais com edição, galera. Então, esse canal aqui... Como a galera já está acostumada também a ver eu... Tipo assim... De uma maneira mais natural... Esse canal sempre teve uma edição natural. Esse canal é secundário. Então, se você caiu aqui... Saiba que esse canal é como se fosse o canal de cortes do Rafão. Ainda está o nome de Rafão Reage. Mas eu pretendo mudar pra Rafão Cortes. Porque em breve... Quero fazer live. Estou voltando até a treinar pra saber como que vai ser as lives. Então, isso aqui é um ensaio teste de como vai ser as lives do Rafão. Vão ter câmeras aqui. Tem câmera até na minha cueca. Estou brigando. Na minha cueca não tem. Mas vão ter várias câmeras espalhadas pelo Big Brother. Tem uma câmera ali. Não sei se eu mostrei pra vocês. Mas tem uma câmera lá em cima. É uma câmera diferente que ela pega. De um ângulo diferente. É uma câmera que ela pega aqui, ó. Eu vou jogar um X1 hoje. Ó, tem essa câmera aqui também. Essa aqui eu apelidei de câmera que pega até momentos, né. Eu acho que essa aqui é perigoso vazar alguma coisa, Rafão. Essa câmera tá mirando no canário terra, Rafão. Não é bom. Vamos tirar essa câmera, Casa Grande. Aquela de cima tira, Casa Grande. Essa de cima é perigoso vazar o canário terra do Rafão. Tá pegando na direção do short. É perigoso vazar o canário terra do Rafão. Se o canário terra resolve voar. É perigoso, Casa Grande. Mas tô brincando, galera. Tentei só fazer uma graça pra vocês aí. Pra mendingar o like de vocês. Porque hoje eu vou treinar X1. E em breve vamos ter live, mano. Eu encontrei o emulador que promete fazer o Rafão voltar a jogar em grande nível. E eu quero mostrar pra vocês. Compartilhar, né, mano. Como esse é um canal aqui, é um conteúdo extra. Só pra quem é fã. Fã. Fã número um do Rafão. Sabe. Mano, a loja vai estar competitivo. Pera aí. Vou jogar agora um X1 ao vivo. Inclusive você que é inscrito no canal. Deixa agora. O seu ID na descrição que eu vou chamar alguns X1. Alguns inscritos pra tirar X1 comigo em off. No meu treinamento, né. Pra mim voltar a atingir o... A minha gameplay boa. Não vou nem falar a moda do Deus. Porque a gameplay do Rafão não tá lá essas coisas. Mas eu evoluí nesse tempo que eu tô treinando. E eu quero mostrar pra vocês. Quero ver, Rafão. Quero ver se você não tá prometendo coisa que você não fez, Rafão. Então é isso, galera. Basicamente, vamos criar aqui uma salinha. Vamos jogar com a galera. Vou botar... Hoje eu vou botar... Botar, botar na... Só brincando. Eu vou botar dois aqui desse lado só. Porque, sabe por quê? Porque o Rafão não tá naqueles dias de ouro mais, Casa Grande. O Rafão não é o mesmo. Tá voltando de leve. Tive uma lesão ali na panturrilha. Que tem a imagem da canelinha dele? Tem a imagem? Que tem a imagem da canelinha dele? Vamos ver. Galera, o que aconteceu de eu ter saído no Free Fire? Foi uma lesão no meu adutor. Uma lesão no meu adutor que nem o Ronaldo Fenômeno na Copa de 94. Pera aí, mano. Botei senha na sala. Bora. Liberada a sala. Vamos ver quantas pessoas vão entrar. Todas. Mano, daquele ângulo pega muito seca a minha canela, velho. Não, eu vou cortar essa câmera. Comenta aí. Vocês querem live com facecam da canela do Rafão ou só essa facecam tá bom? Isso aqui é um vídeo teste pra saber como vai ser a live do Rafão que em breve vai sair. Ó o JN do 3-3 aí, mano. Isso aqui tem nome de Pro Player, velho. Esse moleque parece ser bom, hein? Pera aí. Deixa eu colocar 9.500 coisas. Eduardo TV também entrou. Chama ele, Eduardo. Tá pra ele, Eduardo. Tô comendo um Ticolé. Mano, tô meio acelerado. Tô meio acelerado porque eu tô ansioso pra ver como é que tá a censo do Rafão, casa grande. Será? Pô, cadê a loja? Aí. Nossa, mas... Pô, veio uma loja toda fedorenta, cara. Pô, não tem uma desert. Como é que eu vou jogar com isso aqui, mano? Pô, vou jogar só de SKS. Pra mostrar que eu tô com a censo de volta, só SKS. Será que o Rafão vai voltar pra quebrar? Tá, uma MP... Se ficar feio aí eu pego uma MP5, mano. Ah, mas não vai ter M10-14, cara. X1 sem M10-14 não é X1, mano. Aí. Pô, aí não dá, mano. Pô. Que isso, cara? Ah, é 2X1 sem bater? Não existe mais bater panela no Free Fire? Então vocês querem ver. Capricha que eu quero ver, Rafão. Primeiro anime lock. Legal de ver, Rafão. Capricha que eu quero ver, Rafão. A MOV tá em dia, tá? Tá atacando com as duas pernas, Rafão. A MOV tá em dia, tá? Tá vindo de SKS? Então você vai tomar, moleque. Você vai tomar, Rafão. Sense neles, Rafão! Girou de um lado, bateu pro outro. Olha aí. Mano, esse simulador eu tô jogando muito, velho. Esse... Eu tô muito... Calma, calma. Rafão, mostra que você tá com a sense, Rafão. Mostra que você tá com a sense, Rafão. Fua na lógica agora. Sambou de um lado e botou pro outro. Vambora, Rafão. A majestade não perde a... Ah, o cara tá segurando o dedo de Baobau, mano. Quarta pra 18. Quarta pra 18, ô. Você que usa Baobau. Você que usa Baobau no X1. Você é louco. Sabe o que você é? Você é louco. Isso aí não pode, cara. Você é louco. O que você tem na cabeça? Você é louco. Você tá louco? Tá maluco? Você é louco. Ei, mano. Você é louco, mano. Você é louco, mano. Você entende? Você não fala inglês. Você não... Você não fala a linguagem do capa? Você não consegue subir capa com... É, se bem que só tem Baobau aqui pro bagulho. Então não tem muito o que falar. Calma aí, Rafão. Ai, meu Deus. Calma. Toma, lixo. Mesmo assim, um lá embaixo. Espera um de cada vez, seus lixos. Ai, eu vou ter que ativar. Ai, eu vou ter que ativar. Pô, mano. Era um de cada vez, rapaziada. Ei. 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 Será que eu vou ter que chamar o PlayHard aqui? Ei. Do nada, mano. Pô, desaposentei essa câmera aqui da esquerda, velho. Minha primeira webcam do tempo do fingindo ser pobre tá ali, mano. Calma. Calma, Rafão. Bota a bola no chão que você vai virar esse jogo, Rafão. Mostra pro teu público que você ainda tem a senso do modo deus, Rafão. Mostra que você ainda tem a senso do Godmother, Rafão. Calma aí, calma aí. O bagulho vai ser louco agora, hein. O bagulho vai ser louco agora, hein. Calma aí. Ai, morri. Mano, esse aqui tava me enchendo o saco, esse moleque aqui, velho. Esse aqui... Moleque, eu vou segurar o dedo nele. Eu nem sabia que... Ah, mano, esses caras não sabem brincar, velho. Pensa nos caras que não sabem brincar. Esses dois aqui, velho. Esses caras não sabem brincar, mano. Meu Deus, agora saiu. Calma aí. Meu Deus, Rafão. Encaixou o Armin Lock. Rafão, cadê o Armin Lock? Rafão, cadê o Armin Lock? A gente quer ver o Armin Lock. Calma aí, calma aí. Mano, tô zero sense. Rafão, zero sense. É ele mesmo. É o Rafão zero sense. Primeiro Armin Lock encaixou. Legal. Calma aí. Ai, meu Deus. Travou. Ah, agora tá um contra um, né? Agora vocês resolveram ir na justiça. Calma aí, calma aí. Ele vai tirar esse gel ali e vai me matar. Quer ver? Covarde. Rafão, se o Brasil tá com você, Rafão. Vambora. A gente quer ver tua gameplay do jeito que você sabe jogar, Rafão. Pode ficar tranquilinho. Faz do jeito que você sabe, Rafão. Faz aí do jeito que você sabe. Que isso, cara? O maluco puxou uma AWP, velho. Pô, não vou usar essa AWP, não. Aliás, covardia, hein? Mano, eu tenho mais sense de M10 do que com essa porcaria dessa arma aqui, velho. Não gosto de... O que é isso, cara? O que que tá acontecendo aqui, meus amigos? Rafão se encontra em um momento não muito legal da carreira dele, onde ele pode estar se aposentando e dando adeus aos gramados. Não consegue mais subir um capa. Calma, calma. A MOV voltou. Mas a Sense ainda não tá 100%. Vamos ver se a MOV tá legal, Rafão. Quero ver a tua MOV, Rafão. Sabe o que eu quero ver? Quero ver a tua MOV. A tua movimentação, Rafão. O teu samba do pé. O teu tapa da Regina Cazé. Quero ver a MOV, Rafão. A tua movimentação. Que era como poucos. Que sambava de cá e sambava de lá. É o tapa do rata... Calma, não me tranquei. Tem um gel aqui. O gel é teu, o gel é teu. O gel é teu, moleque. Ah, não! Não! Não, não, pera aí, pera aí. Acabou a piada, acabou a piada, mano. Não, eu vou virar isso aqui, mano. Eu vou virar. Mano, tem uma M1014 aqui. Finalmente! O poder vai voltar à minha mão. Tinha uma M1014 ali, cara. Vai ser roteiro de filme agora. Rafão estava perdendo até que ele achou a sua M1014. E voltou ao nível de jogabilidade suprema. Isto mesmo, Rafão. Agora, isso tá? É um nível de gameplay diferenciado. Eu tenho que ajeitar essa câmera do lado aqui. Aí, ó. Vem! Vem! Vem trocar com o monstro. Agora eu quero ver, hein. Agora que eu estou de M1014, eu quero ver vocês bancarem de maluco pra cima de mim. Vem! Vem! Agora que eu quero ver. Capricha na perna na borra, rapaz. Capricha que eu quero ver, rapaz. É agora que eu quero ver, hein. Mano do céu. O jogo está difícil. O jogo é difícil, hein. O jogo é pegado. O jogo é laicar. Toma, lixo! Voltou, voltou. Voltou a sense. Voltou a sense do Rafão. Voltou a sense. Voltou a sense. Voltou a sense, Rafão. Voltou a sense. Voltou a sense. Ô, Ruak. Ô, Ruak. Ô, Ruak. Só falta você, tá? Ah, Ruak. Que saudade que eu dou. Muito obrigado. Deixa pra lá. Mano, agora me der... Se eu estou com essa câmera aqui, eu fico inventando umas bobagem agora, mano. Não dá pro Rafão. Me deram um poder aqui diferente. Meu Deus, quebrei a câmera aqui, velho. Quebrei a câmera 3. A câmera 18. Corta pra 18. A câmera 18 do Rafão. Mano, eu adorei essa câmera móvel que eu tenho aqui agora. Ih, agora eles vêm com sangue no zóio, tá? Ah, o outro quitou, o outro quitou. O outro quitou. Aí, Ruak. Rafão, modo Ruak. Aí, Rafão. Trabalha, legal. Vambora. Mano, ele tá salvando o cara ali. O cara é boteco, mano. Foca aqui, eu e você. Você tá com o pitbull na tua frente, moleque. Você tá com o pitbull... O Ruak. Do nada, cara. Piada do Ruak. Já morreu faz tempo e eu tô... Ah, né? Porque eu tô testando, né, cara? Tô testando aquela câmera do lado ali. Vamos ver o que vai dar. Ó, SKS e M1014. Combo do Rafão agora tá completo, hein? Tô com o sabor de quero mais, Rafão. Tô com o sabor de quero mais. Sabe o que eu quero? Eu quero mais! Vambora, Rafão. A galera de casa tá com o sabor de quero mais, Rafão. A galera de casa quer ver o Rafão no gelo cyberback do armlock. Vai! Venha, meu irmão! Ai, ele vai me dar no meio. Cara, ele pulou na maldade pra me dar o aéreo. O aéreo flip 5.0, mano. Ele pulou na maldade aqui, velho. Ele veio na maldade, hein? Ah, que isso, cara? Vai se trancar e pegar a cover, mano? Que isso, cara? Cadê o armilho aqui, Rafão? Mano, você tá salvando o boteco da máquina aí, cara? O que que tá acontecendo? Foca no X1 comigo aqui, cara. O que que você tá querendo, cara? You are crazy, man! Você não tá vendo eu aqui, não? Ó, primeiro encaixou só pra parar de ser trouxa. Só pra parar de ser trouxa, hein? Só pra parar de ser trouxa, hein? Só pra... Só pra entender que você tá batendo de frente com uma carreta. Vocês viram? Troca daqui que troca de lá, vocês viram? Vocês viram o troca daqui que troca de lá? Quando você acha que o Rafão tá aqui, não, ele tá lá. Ele tá aqui. É legal ver o Rafão jogar. Casagrande, eu tava com saudade desse tal do futebol alegria do Rafão, Casagrande. É bonito ver o Rafão jogar. Nossa, eu tô muito imbeciou hoje. Tô exagerando nas palhaçadas, mano. Tô ficando chato já. Não, eu vou jogar sério agora. Vou jogar que nem pro play, sem fazer piada. Que depois fala, ah, o Rafão é muito bobão, mano. Mano, é que a minha patetagem tem que ter, senão não é conteúdo do Rafão, né, mano? Tem que ter as patetagens do Rafão. Vamos ver se troca. Ai, meu Deus! O botecão nas minhas costas aqui. Nossa senhora! Rafão, armlock invertido, seguido de um varial flip, Rafão. Armlock invertido, seguido de um barial flip, Rafão. Seguido de um backtrack do Biru Jack. Meu Deus, Rafão. Armlock invertido, seguido de um... Backtrack do Biru Jack, Rafão. Cadê o backtrack do Biru Jack, Rafão? Backtrack do Biru Jack, Rafão. Faz o backtrack do Biru Jack, fazendo favor, Rafão. Faz o backtrack do Biru Jack, Rafão. Calma Ai, morri Meu Jesus O cara vai sair pelas costas aqui, mano Que isso, cara Que isso, tá segurando o dedo É final dele é BFF, é final do NFA Não me avisaram, que isso, cara Tamo na final do NFA e não me avisaram, pô Que que é isso Se tivesse me avisado, eu tinha vindo preparado, cara Pô Tá Se eu perder agora, eu sou eliminado Então preciso pensar bem aqui nas armas que eu vou utilizar, cara Vou trazer uma M1014 Ah, não, não, mano Eu vou com o de sempre, cara Eu vou confiar no meu potencial Eu vou confiar que eu sei fazer A tarefa de casa O Rafão sabe Fazer a tarefa de casa Isso que é importante O Rafão tem futebol O Rafão cresceu e agora ele joga diferente Antigamente era tiro no peito Hoje em dia só dá capa no dente E o Rafão só dá capa Meu Deus Olha aí, soca Gente, essa bala foi estranha Vamos falar a verdade Gente, vem pertinho de mim Essa bala foi extremamente estranha Gente Gente Essa bala foi estranha, gente Aquela última bala Mano, o que? Eu morri pra quê? Pra quê que eu morri, velho? Belly Gol É ele Pra quê que eu morri, cara? O que que foi? Foi a força da natureza? O que que foi? Eu não sei o que aconteceu Eu morri pra quê? Personagem novo Não me avisaram? O que que aconteceu? Corta pra 18 Agora volta pra câmera 7 Agora volta pra câmera Da canela do Rafão Corta pra 18 Galera, é o seguinte Não sei o que aconteceu Mas se inscrevam no canal Corta agora pra canela do Rafão Pra encerrar com o chave de ouro Galera Com essa bela imagem aqui Da minha evolução de treinos De perna Que eu encerro o vídeo de hoje E é isso Não tem edição mais Porque o editor Tá trabalhando no canal principal E aqui virou canal de cortes Desculpem Porque não tem mais edição Mas Tempos difíceis Exigem maneiras drásticas E a gente precisa de edição Lá no canal principal E esse canal Vai virar um canal de cortes Eu espero que vocês entendam E é um canal Onde a gente vai ter Uma conversa mais natural É isso Desculpa, galera Não tem mais como manter edição aqui, não Tá? Espero que vocês entendam Tchau